Estão-nos a dar baita, meu? Ai, a Ninha Queen roubou esta skin ao window, mano! Não roubei! Acho que ele me deu, caralho! A sério que ele deu?! Eu tava a gozar! Eu tava a gozar! Já vi tudo! Tá bem, mas tá! Eu tava a gozar! Desculpa, Ana! Eu tava a brincar! Tchau, tchau!